A festa junina do Sesc de Taubaté, tradicional na região, vai até amanhã. Os santos juninos, São João, Santo Antônio e São Pedro serão celebrados de uma maneira diferente da de quem vive no Vale do Paraíba, mas muito próxima dos costumes de quem mora no Nordeste brasileiro. Hoje quem anima a festa é a banda Peixe Elétrico, que tem influência de diversas tendências e ritmos nordestinos, como chote, baião e forró. Além disso, hoje tem a dupla de emboladores Peneira e Sonhador. Amanhã o show é da banda Moxotó e também da dupla de repentistas Sebastião Marinho e Titico Caetano. Além dos shows, a festa oferece muitas atividades, como correio elegante com poesia em cordel, trem do forró, filadérfo no sertão, cadeia de cangaceiros, apresentação de quadrilhas, brincadeiras e barracas de comidas típicas das festas juninas e do Nordeste.